De que para Vênus Solar Oi Vênus Solar, fico aliviada com a informação de que posso ficar boa em algumas semanas. Durmo com febre e geralmente tenho delírios com copos de Brahma. A verdade é que estou melhorando a cada dia. Meu Sol é em Ares, ascendente em Gêmeos e Lua em Sagitário. E o seu? Muito interessante o assunto da monogamia e mais interessante ainda a sua história. Sobre a questão da estabilidade me expressei mal. De início configurei a monogamia como uma estabilidade de sentimentos? Estatus? Nem sei muito bem o que eu quis dizer. Sei como funciona esse lance de educação e o trabalho de formiguinho. É que às vezes eu falho. Olho para trás e vejo que as coisas se repetem mais do que mudam. Às vezes dá desânimo. Mas não me abalo. Também quero dar aula e sei o papel importante de manter-se esperançosa. Vou assistir a série de animação que você indicou. Era justamente assim que eu queria. Está em qual período? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.